E aí pessoal, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E saiu uma atualização do Onista, um Instagram modificado incrível com diversas funcionalidades E ele tá em português, tá pessoal? Vou te mostrar como é que faz pra você baixar essa última atualização Pra você tá utilizando aí essa última versão do Onista, um Instagram modificado incrível com várias funções Então já deixa o like aí pra fortalecer o canal e vem comigo conferir essa última atualização do Onista Que eu tenho certeza que você vai gostar Então vamos lá pessoal, conheci essa última atualização do Onista, um Instagram modificado incrível Já dei uma personalizada no meu aqui, tá? Tem diversas funcionalidades, vou mostrar pra vocês algumas aqui As principais funções, você consegue também com ele baixar essas imagens aqui, reels, qualquer stories aí Baixa assim a marca d'água em altíssima qualidade Eu vou abrir aqui um story aqui, por exemplo, pra você tá fazendo o download desse story É bem simples, você vai clicar aqui em cima aqui ó, aparecendo esse lapizinho aqui com umas estrelas do lado Clica aqui em cima dele e vai aparecer essas opções aqui ó, baixar story Clica nessa primeira opção, você vai fazer o download, tá? Você pode abrir automaticamente pro story, tem mais opções aqui, tá? Que senão não vai ficar muito grande o vídeo, não vou mostrar tudo, vou voltar aqui E aqui do rios da mesma forma, você pode clicar aqui ó, nesse bichinho aqui que parece um lapizinho que tem umas estrelas Clica em baixar, você vai baixar sem a marca d'água Vou clicar aqui ó, nessa engrenagenzinha pra mostrar pra vocês algumas configurações dele Muito legal, tá em português, vou mostrar algumas principais aqui, por exemplo aqui ó, privacidade e segurança Aqui tem as opções pra você ativar, por exemplo, ativar o modo fantasma Essa opção desativa ou ativa todos os modos fantasma dessa última atualização do Anissa Story fantasma, você consegue ver stories sem aparecer o visto, tá? É... chamada também, chamada não, quer dizer, é... chat fantasma, né? As conversas fantasma Ó, tem várias opções, tá? Muito legal, é só você lendo aí, você consegue ativar, desativar Você consegue utilizar o seu Instagram e não tem problema de banimento, tá? Pode colocar sua conta aqui, 100%, tá? Não vou mostrar as opções todas porque senão o vídeo vai ficar muito grande Vou mostrar mais uma aqui também, que tá em português Ó, tem essa opção aqui ó, quando a pessoa segue você de volta, aparece esse botãozinho verde aqui ó Segue você, tá? Se a pessoa não te segue, o botãozinho vai tá vermelho aqui, o nome aqui, o nome não me recorda Não segue, é uma coisa do tipo aí, e ela não te segue Já peço a você já pra me seguir no Instagram lá Segue aí que eu sigo você de volta, lá eu respondo todo mundo, tá? Qualquer dúvida que você tenha aí, pode ir lá mandar mensagem que eu vou responder você, beleza? Pra você tá fazendo download, é muito simples pra você tá baixando Mas antes de tudo, o que você vai ter que fazer, tá? Você vai na Play Store Vou voltar aqui ó, já tinha... É, vai na Play Store, o que você vai fazer? Vai na Play Store Opa, vou voltar novamente Vai procurar aqui a sua foto de perfil aqui em cima aqui ó Vai clicar em cima dela E em seguida você vai vir aqui ó, Play Protect Clica nessa opção Play Protect E agora você vai vir aqui nessa engrenagenzinha aqui ó Clica nela Clica nessa opção E vai desmarcar essas duas chavezinhas aqui, tá? Eu ativei né Eu vou desmarcar aqui ó, desativar Vou clicar aqui, desativar Ele vai pedir a senha aqui pra mim, no meu caso ó Pediu a senha Pronto, desativou essas opções Fez isso, tá? Depois que você instalar Depois você pode vir aqui e ativa essa opção novamente, tá? Fica a seu critério E agora você vai fazer o seguinte Você vai baixar o link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo Dessa última atualização do Onista, tá? Clica em cima do link aí pra você tá abrindo o link direto Só clicar no botãozinho pra iniciar a instalação, tá? Se você não tiver conseguindo instalar Por exemplo, download pendente Você copia esse link aqui E abra ele no Google Chrome, tá? Inicie o download Clica pra instalar Em seguida você vai vir aqui nos três pontinhos Vai vir aqui em download E você vai vir aqui no download Você vai procurar ele E vai instalar ele aí, tá? Eu já instalei, já até exclui o APK aqui Vai instalar essa última versão aí do Onista É uma versão secundária Se você já tem outro Instagram e não quer desinstalar Pode deixar tranquilamente Você instala esse aqui Outro Instagram E utiliza esse aqui, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado Dessa última atualização do Onista Comenta aqui embaixo o que você achou Que eu vou responder todo mundo, tá? Deixa o like pra fortalecer o canal Não esqueça de se inscrever De ativar o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo Assim como esse aqui no canal Valeu e até o próximo vídeo aí, galera Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau